o Anderson Silva esqueci de pintar essa porra puta o Anderson Silva é desse negócio muito louco cara meu bicho é isso aí foi de novo olha o que a internet proporciona ela tem cara ela tem um viés ela pode te levar pro céu ou pro inferno se tu não souber é um poder difícil de se lidar cara o Anderson Silva até hoje assim eu não eu olho todo dia se ele me segue mas tipo é cara é doido assim porque eu não esperava assim cara que a gente fosse conversar tá ligado que é uma parada assim que louco doido cara tipo eu tava num show em Porto Alegre tava voltando de lá de busão ano passado tipo recente a postar dos vídeos assim e aí o cara me mandou ou mandei era um amigo dele né um lutador ele falou assim ó mandei o teu vídeo pro Anderson Silva e ele repostou no Instagram faz zoeira né tava na rodoviária de madrugada você vai olhar tô na rodoviária vou fazer o que e tava lá cara não era tipo era o áudio do meu vídeo era uma animação com teu áudio né isso é do Floripa Mil Grau postou e aí ele pegou e repostou daí eu falei cara agora eu vou ver se meu público é engajado mas tipo tinha sei lá 20 mil seguidores e aí eu mas eu acho que a galera teve o mesmo sentimento que eu assim na hora que é o Anderson Silva não e aí cara rolou muito assim eu já tava em Floripa daí eu tinha parado na rodoviária de Floripa aí eu postei pra galera ir lá comentar no vídeo pra ele saber quem era o cara do áudio né e aí eles começaram a comentar que era o meu arroba e aí eu cheguei em casa ele me seguiu me mandou DM e curte o que ele mandou? cara ele falou ah muito bom o vídeo ah não sei cara ah enfim tá ok mas aí tipo ele mandou ah curte teu vídeo e tal e aí eu saí correndo pela casa bicho a Marina não ia entender nada assim cara não faz o menor sentido bicho um vídeo do dia das crianças e tal e eu não sabia o que responder sabe eu fiquei assim sim eu pensei cara eu não quero parecer um otário não quero parecer um puxa-saco o que eu falo pro cara? é exatamente tipo é muito quando eu converso tipo assim e ele me manda DM sabe porque eu nunca mando DM pra ele eu nunca quero incomodar o cara sabe é muito doido isso cara tu fica muito assim enquanto eu não tomar uma cerveja com ele eu não vou sim sabe e aí daí tipo esse dia ele mandou também uma DM lá ele falou de uma ele tinha mandado um áudio que o cunhado dele contou uma piada lá e tentou me imitar a gente tava jantando e aí eu mandei um áudio mas eu tenho que imitar sempre o vídeo senão ele não sabe senão ele não gosta mais de mim tipo tá tu manda um áudio sendo teu aí eu falei cara mas é muito da hora mas ele tá mandando nos Estados Unidos né sim e aí eu até vou mandar um moletom pra ele quando abrir lá pra poder mandar mas dá pra mandar tava fechado até pouco tempo já tá dando já então tem que ver ele mandou o endereço pra mandar um moletom pra ele e tal e tal e tal e tal e tal e tal e tal